Eu fui convidada para bater um papo com a Glória Coelho, que é uma pessoa que eu gosto muito. A gente já brigou muito, mas a gente se gosta muito. Porque eu tenho uma relação com a Glória que, além da relação profissional de muitos anos, também tem uma relação pessoal. Para vocês terem uma ideia, a Glória fez meu vestido de casamento e o meu vestido de bodas de prata. Só para vocês terem uma ideia de quanto tempo faz que a gente convive, né, Glória? E ela é mandona para caramba. Não mais do que a Glória. Nem parece psiana. Não mais do que a Glória. Mas, Glória, conta para a gente hoje, assim, o que que te inspira? Depois de tantos anos na moda, o que que te inspira ainda na moda? Olha, o que me inspira na moda é... A vida me inspira o que eu vivo. O que eu vivo. Por exemplo, se eu vou para o trabalho, as pessoas que eu vejo no caminho, os amigos que eu vejo, os livros que eu abro na empresa, a internet, eu vejo tudo o que está acontecendo das coisas que eu gosto. Não vejo tudo o que eu sou muito seletiva. É mesmo. A Glória é muito seletiva. Então, eu sempre procuro ver quem eu gosto de verdade. Porque, lembra que a gente fez um curso, eu e a Lília, juntas, com um cara que falava assim, você reconhece sua turma no mundo pela seleção que ela faz. Então, por exemplo, você está no Japão, aí você vê uma pessoa da tua turma. Você está em Paris, você vê outra pessoa da tua turma. Por quê? Porque aquela pessoa escolhe a roupa do jeito que você escolheria. Então, eu sou seletivérrima. Então, eu gosto de cinco pessoas, eu só olho para essas cinco, não perco tempo. E aproveito muito filmes. Porque, na realidade, eu trabalho, trabalho, trabalho. E, à noite, eu chego em casa, eu fico vendo filme, dois, três filmes por noite, e eu dou risada. E vejo muita imagem, eu ponho até em português para não perder tempo lendo legenda. Game of Thrones, então, eu fico, assim, alucinada. Game of Thrones é uma loucura, não é? Quem você mais amou no Game of Thrones? Ah, adivinha? Jon Snow. Então, por exemplo... E o figurino? Vamos falar do figurino do Game of Thrones, gente. É demais, é demais. Bom, aquela pele... Tudo porque meus pais são baianos, então, eu gosto do frio. Tem uma lenda em São Paulo que... Vamos falar do... Transcrição e Legendas Pedro Negri